Olá, eu sou a Gabriela Garcia, sou bolsista do Colei e hoje eu trouxe um desenho passo a passo para a gente fazer aqui juntinho e eu vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de uma folha branca A4 e canetinhas coloridas e é claro, muita criatividade. Vamos lá? O desenho que eu trouxe hoje é de uma girafa e ó, facinho de fazer. Vem comigo! Nós vamos precisar também de um lápis e uma borracha. Nós vamos começar fazendo uma forma oval, bem aqui, deste jeito. Depois de fazer a forma oval, nós vamos fazer as patinhas da girafa. Uma aqui A outra aqui A outra aqui E a outra aqui, desta forma. Agora nós vamos apagar esta partezinha aqui para o nosso desenho ficar muito mais bonito. Agora é hora de fazer o pescoço da girafa. Vamos pegar daqui até lá em cima. De novo, daqui do corpo da girafa até lá em cima. Agora é hora de fazer a cabeça da girafa, que vai ficar deste jeito assim. Agora nós vamos fazer os olhinhos da girafa. Vamos fazer o nariz e a língua da girafa. Vamos fazer também o nariz e a língua da girafa. O nariz e a língua da girafa. E a língua da girafa é bem comprida. Agora vamos fazer as orelhinhas da girafa, deste jeito. E agora o rabinho da girafa, deste jeito aqui. E agora vamos fazer as manchinhas da girafa, as pintinhas que tem no corpo dela. E aí pessoal, a nossa girafinha ficou assim, deste jeito. Eu vou mostrar para vocês como que ela fica depois de colorida. Essa foi a minha. E aí, gostaram? Espero que sim, né? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.